Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde, que prazer que é estar aí com você toda quarta-feira. Essa quarta-feira nós vamos revir um programa que teve muito sucesso, que foi muito bonito de assistir, foi muito emocionante, porque em mês de março, dia 21 de março, é o dia da conscientização da síndrome de Down. Então nós fizemos um programa muito especial aqui, com o Matheus Comate, com a sua mãe, com a Mara. Então vale muito a pena rever esse programa. É uma história de inspiração, Cris, porque apesar da síndrome de Down, o Matheus superou muitas coisas, trabalhou numa novela da Globo, é uma história de realmente superação e inspiração de um menino com síndrome de Down, que assim, a Ivete Sangalo ama ele, então é um menino diferente, com várias propagandas do Burger King. Isso, e a mãe dele, a Mara, ela é uma grande inspiração pra todos nós, né? Porque ela conversa muito com o Matheus, o Matheus pra ela é um motivo de vida dela. É uma super mãe e super amiga. Super amiga do Matheus, a gente conhece o Matheus pessoalmente, ele é uma graça de menino, dança muito bem, inclusive. Então assistam esse programa que vale muito a pena. A Caça Saúde é seu plano, seu hospital, mais segurança pra sua família, pra empresa, pra você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos, tudo que um bom plano pode oferecer. A Caça Saúde é seu plano, seu hospital, a Caça Saúde. Cuida bem, cuida mais. A RNS 41-649-5. Estamos de volta no Bela Saúde, recebendo a doutora Débora, que é sempre um prazer enorme receber, porque ela chega aqui com a gente com muitas informações. E hoje o tema é muito interessante, já aprendi muito com ela conversando aqui, antes da gente entrar no ar aqui. E hoje a gente tem aquele convidado também, o Matheus vai estar com a gente também. Mas antes da gente entrar com o Matheus, com a Mara, com a mãe dele, nós vamos ter um bate-papo aqui com a Débora, doutora Débora, que é médica, pediatra. Boa noite, doutora. Bem-vindo ao Bela Saúde. Boa noite, Cristina. Boa noite, Cacá. Mais uma vez é um prazer estar aqui e levar informação através desse programa. Bem-vinda novamente ao Bela Saúde para a gente esclarecer a população sobre essa síndrome, vamos assim falar, que é muito mais frequente do que se imagina. Nós vamos tirar as tuas dúvidas sobre a síndrome de Down. É muito frequente, né, doutora, no seu consultório, as mães procurarem com essa síndrome de Down? Sim, a gente precisa esclarecer uma coisa, que muitas pessoas acham que a síndrome de Down é uma doença. Então, a síndrome de Down não é uma doença. A síndrome de Down, ela é uma condição genética. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que que acontece. Nós temos nos nossos cromossomos, os pares, nós temos 23 pares de cromossomos, e eles são sempre em dois. O que acontece na síndrome de Down, Cristina, é que no par 21, nós temos três. Por isso que chama trissomia do 21. E por isso que a síndrome de Down, ela é comemorada no dia 21. Que é uma data de conscientização da síndrome de Down. É 21 de março agora, desse mês que a gente está. Então, nós já estamos antecipando, né, essa conscientização da síndrome de Down. Que hoje, né, Andres Kudeler, você estava até falando que hoje as pessoas com síndrome de Down vivem muito mais do que antigamente, né? Então, Cris, sempre que a gente vai montar o programa, a gente vai ler, atualizar, que é essa ideia básica. E assustou muito essa correlação, porque lá para os anos 50, vivia-se 12, 15 anos quem tinha Down. Síndrome de Down. A doutora Débora elucidou bem, não é doença, é uma síndrome genética adquirida. Depois nós vamos falar algumas causas que levam a isso. Mas, atualmente, anos e anos depois, nós passamos a ter eles lá para os anos 80, vivendo até os 40, 50. Hoje nós temos eles tendo vida de igual para igual. 70 anos vive-se em média com síndrome de Down. Melhorou muito o diagnóstico precoce, os tratamentos, a reinserção social. E melhorou muito a vida deles e, logicamente, dos familiares. É, até hoje nós vamos agora conversar com a Mara e com o Matheus. A Mara, que é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, ela é um exemplo, como ela cuida do filho. A dedicação. A dedicação, mas ela é a pessoa mais responsável pela inclusão social do filho. Ela não espera ninguém, ela vai lá e ela faz. E, realmente, o Matheus é uma pessoa especial, né, Débora? Eu falei que ele vem muito na casa da Débora, a gente vai lá. É muito gostoso, é uma pessoa agradável. Dança muito bem, né, Débora? Verdade. Uma pessoa incrível. E, doutora, existe algum fator, algum exame que, durante a gravidez, a mulher pode fazer para saber se o seu filho vai ter a síndrome de Down? Sim, existe. Hoje em dia nós temos o exame de acompanhamento do pré-natal e nós temos alguns exames. Entre eles, nós podemos fazer o DNA materno fetal, né, que é através do sangue da mãe. E temos a transnucência nucal, também que dá para a gente ver, dá para fazer esse diagnóstico. Explica um pouquinho essa transnucência nucal, que fica ruim às vezes, que é para eles entenderem o que é, no ultrassom. Isso, é pelo ultrassom e dá para a gente ver toda a sequência que tem lá, né, pelo ultrassom, pela morfologia, né, vamos dizer assim, aí dá para fazer esse diagnóstico. E por isso que é importante, gente, as consultas de pré-natal, né, porque antigamente muito, né, como você diz, né, Cacá, antigamente não tinha esses recursos e hoje tem. Então, isso é muito importante. Mas, dado o diagnóstico, né, vamos falar, para muita gente em casa, estou pensando como eu pensaria, assim, muita gente em casa que não é médico, nem vocês dois, assim, como pessoas mais leigas, assim, como eu. Por que fazer esse exame? O que vai mudar na gravidez? Vai mudar alguma coisa? Ou é uma preparação para a mãe para quando receber esse neném? É, é assim, ó, hoje em dia nós sabemos, nós temos ultrassom 3D, 4D, nós temos vários recursos e todo mundo hoje em dia quer saber como que é o nenê, como que é. Isso daí é importante por quê? Por exemplo, uma das coisas que a síndrome de Down, a criança portadora de síndrome de Down tem, é cardiopatia. Então, tem alguns que não tem nada, que não nasce com cardiopatia, mas a grande maioria tem essa cardiopatia e dependendo do grau da lesão cardíaca que a criança tem, dá para a gente intervir, né, Cacá? Dá para fazer aquelas cirurgias intraútero. Essa que nós falamos. Então, isso ajuda. Que mudou essas estatísticas de virem a ter complicações ou até óbito. Lembra, antes, 16, 17 anos, isso aumentou para 50 e agora para 70 anos? Exatamente porque precocemente você descobre uma alteração cardíaca, por exemplo, comunicação entre os ventrículos, comunicação entre os átrios. E essa comunicação você reverte, corrige bem cedo e a criança não vem a ter doenças cardíacas mais sérias. Pode, então, fazer uma interferência até na gravidez mesmo? Intraútero, né, a gente já, graças a Deus, hoje, isso é bem comum até. Tem muita tecnologia, é isso aí. Isso é bem comum. Então, você que está em casa perguntando, mas por que eu vou fazer o exame? A doutora Débora acabou de responder. Você pode estar cuidando já do seu neném intraútero. Salvando a vida desse neném. A idade da mulher, doutora, influencia? Sim, a gente sabe, né, tem estudos, pesquisas, que acima dos 40 anos, a chance de ter uma criança com síndrome de Down é muito maior do que nas mães, né, nas grávidas, entre 20 até 38 anos. Mas, gente, nós conhecemos muitas mães que são mães de crianças com síndrome de Down com 25, 30 anos, 32. Isso não é uma condição específica, mas é um fator, entendeu, que aumenta o índice da criança ser Down. É isso aí. Nós temos uma condição aleatória da síndrome de Down que independe da idade. E sabemos que o grau do risco de ter trissomia do 21, síndrome de Down, aumenta nas mães quando tem a gravidez acima de 38, 39, 40 anos. Isso são alterações importantes. E uma mãe que já teve uma criança com síndrome de Down, a chance dela ter uma segunda também é grande ou não tem essa ligação? É, praticamente a mesma porcentagem. Porcentagem, vamos supor, se uma mãe após 40, vamos supor, tem 40, 42 anos, teve uma criança com síndrome de Down. Se ela engravidar, a chance é bem maior. Mas pela idade, não porque o primeiro nasceu com síndrome de Down. Isso, pela idade. Vamos supor, eu tenho uma paciente de 30 anos que teve uma criança com síndrome de Down. A chance dela engravidar e ter outra criança com síndrome de Down é menor do que a de 40 anos. Não é porque ela teve uma criança com síndrome de Down que o risco dela aumentou. A alteração genética é aleatória. É. Independe disso. Por exemplo, a síndrome de Down, atualmente, a cada 600 nascimentos, a estatística, nós temos uma criança que nasce com síndrome de Down. Isso, para parar de pensar, com o tempo, é alto. Mas o que está acontecendo? Nós estamos vivendo mais. Inclusive, as mulheres e a sexualidade delas estão mais tempo reproduzindo. O que aumenta essa faixa de engravidar e essa chance de ter mais síndrome de Down. Bom, nosso bate-papo está muito bom. Agora, nós vamos para um rápido intervalo porque nós vamos receber daqui a pouquinho a Mara e o Matheus. Diretamente lá de São Paulo. Vai estar aqui no Bela Saúde falando com você sobre a síndrome de Down. como que é essa convivência, o que a Mara fez ou faz de tão especial que torna o Matheus um menino ativo. Ele é ator, ele é modelo, faz parte de vários comerciais, atua nessa novela da Globo que está passando agora. Então, assim, vale muito a pena a gente conversar com essa família. Daqui a pouquinho, não saiam daí, voltamos já já. Olá, tudo bem? Sou Marta Bernicke, farmacêutica responsável da farmácia Raízes. Aqui na Raízes, eu atuo na assistência farmacêutica. A minha missão é cuidar, orientar e esclarecer a melhor forma de uso da medicação. Nós da equipe Raízes estamos aqui para atendê-lo da melhor forma possível, com muita dedicação, carinho e amor a todos os nossos clientes. Garantindo, assim, a qualidade, eficácia e segurança em todos os produtos que fornecemos ao nosso cliente. Farmácia Raízes, garantindo saúde e bem-estar. Estamos de volta agora no Bela Saúde, recebendo diretamente lá de São Paulo uma família linda, que é o Matheus e a Mara. Bem-vindos ao Bela Saúde, é um prazer enorme estar recebendo vocês dois aqui. E eu gostaria que, quem está em casa nos assistindo, que vocês se apresentassem. Quem é o Matheus e quem é a Mara? Bom, eu sou o Matheus, com o Matheus e Vinalba, tenho 24 anos, eu trabalho com eventos, cooperativos, com atospeças, e estou adorando esse programa muito maravilhoso que vocês me apresentaram. E também eu faço TV, que eu adoro produções, mens, câmeras e ao vivo. Ai, que bonitinho. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Matheus, quem sabe quem está assistindo em casa vai te contratar também, ó. Eu posso contratar, dar dinheiro, qualquer coisa. Boa, Matheus. Mara, boa noite. Bem-vindo ao Bela Saúde também, Mara. Eu gostaria que você se apresentasse, essa mãe incrível que você é. Imagina, eu sou Mara Silva e o Combate, eu tenho 54 anos, trabalho com eventos corporativos, e agora eu tenho uma nova função que é trabalhar, assessorar a profissão do meu filho. E nós somos São Paulo e sou mãe do Matheus e só tenho ele de filho. Muito bem. Vamos dar boa noite para eles, né? Boa noite, Mara. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Muito obrigada por vocês receberem esse convite nosso e nós temos muito prazer de falar com vocês, viu? e saber tudo de bom que vocês têm para passar para essas mãezinhas. Boa noite, Mara. Boa noite, Matheus. Muito bom falar esse assunto, porque durante uns anos foi meio que tabu e a gente quer exatamente isso, mostrar que houve uma melhora muito grande e principalmente tudo o que o Matheus representa em questão de evolução, o teu esforço, Mara, em relação a tudo desde o nascimento e toda a evolução que a Débora nos conta e a gente conhece. Então, assim, nós queremos mostrar para as pessoas em casa o quanto é gratificante o que você tem feito pelo Matheus. Ah, é um conjunto, né? Acho que é muita gente ajudando. Não sou só eu, não. Tem muita gente, assim, família, amigos. Eu fui muito bem. Deus me abençoou muito com ele. Aprendi, aprendo até hoje e tenho muita sorte. Muita sorte. Encontrei muita coisa boa. Tem lá nossas expectativas que tem o sofrimento, mas a vitória vem em dobro. Então, acho que é um conjunto mesmo. Muita gente. Muita gente junta. É muito amor. Esse, Mara, esse amor que a gente vai falar, começando lá, você teve dificuldade, por exemplo, na amamentação? Não. Não, amamentação não. O Matheus, ele sugou muito fácil, coisa que não é, não é normal, assim, na síndrome de Down, né? As crianças com síndrome de Down pra pegar a amamentação, pra pegar o peito, é um pouquinho mais difícil. E claro que tem sempre os que tem um pouco mais de sucesso. Matheus, graças a Deus, na amamentação, ele teve um pouquinho mais de sucesso. Ele mamou muito, até os, ele só mamou até os sete meses, porque eu encontrei uma fono que falou que a mamãe, que o, que o, que teria que parar. Depois eu descobri que não era pra ter parado. Então, você vai indo, né? Você vai, vai tentando, você vai fazendo, pra o que vão te falando, você vai fazendo, e acreditando que tudo vai dar certo. Mas, nesse ponto de amamentação, não. O Matheus sempre mamou, mamou muito bem. Mamou muito bem e pegou bem o peito. Que não é normal, né? É que eu tive muita sorte. Foi abençoada mesmo, o Matheus. E aí, doutora, como que essa, no caso da Mara, foi uma, ela falou que teve muito sucesso, é uma exceção isso? É normal? Ou não tem diferença de criança com a criança com síndrome de Down? Não, tem sim. Nós sabemos que na síndrome de Down, a criança, né, com síndrome de Down, ela tem uma macroglossia, que é uma língua maior, e ela é protusa, ela é pra frente. Então, a criança fica com a língua pra frente. Então, tem muita dificuldade, algumas crianças com, tem dificuldade, e algumas nem conseguem fazer a pega. Mas, é o que a Mara falou, tem que ter o estímulo, mesmo porque a criança amamentando, ela vai fazer uma fisioterapia, porque, o que acontece na síndrome de Down? Aqui tem uma hipotonia, de todo o rosto, de toda essa face oral da criança. Então, a criança mamando, ela tá fazendo uma fisioterapia, então ajuda muito. Então, tem que estimular, tem que fazer, assim, de tudo pra dar certo, né? É o que a Mara falou, graças a Deus, o Matheus pegou, foi tudo bem, mas ela poderia ter continuado, infelizmente, teve esse break aí no meio. Exatamente, eu poderia ter continuado mais, seria muito melhor pra ele, porque ele foi pra fono, o Matheus, ele foi pra fono com dois meses, ele foi pra fono, TO e físio. Então, ele foi já estimulado desde pequeno, né? Ele, na verdade, sim, acho que vocês vão chegar nesse ponto aí, com a Débora, doutora, que a criança com síndrome de Down, muitos dela, nascem com um problema do sopro, que eu não vou lembrar os nomes agora, vocês me desculpem, o nome do coração, que tem crianças com dias, que tem que ser operado, tem problema, vários problemas, e o Matheus não nasceu com esse problema, então ele pôde ir pra estimulação precoce, que na ocasião, há 25 anos atrás, tava quase, tava iniciando isso, então ele teve a chance de fazer, sim, começar com a fono bem cedinho. A única coisa que realmente eu fiquei triste, foi que depois eu encontrei uma, que falou pra mim, que não era mais pra ele continuar, e não era isso a real, né? A verdade era pra ele continuar um pouco mais, pelo menos até um ano, um ano pouquinho, que iria ajudar muito mais, por causa dessa hipotonia, pra não ficar linguinha de fora, então por isso que muitas crianças, que não são estimuladas, vai ficar com a linguinha torta. Ô Mara, eu babando muito. Você me disse que, logo com dois meses, já pôs, vou te colocar, ó, o Matheus, várias especialistas, profissionais que te ajudaram. Você já sabia, no seu parto, que o Matheus teria síndrome de Down, ou não? Não. Eu soube da notícia, eu fiquei sabendo que ele tinha síndrome de Down, no outro dia que ele nasceu. Ele nasceu numa quinta noite, e umas quatro da manhã, das dez da noite, dez e quatro da noite, e aí no dia seguinte, aí, assim, na hora que ele nasceu, parece que na época o pai, algum médico ficou meio assim, de falar da cara dele, que ele era meio molinho, porque eles nascem muito molhos, a doutora vai, vai confirmar isso, eles, na hora que pega o parto, etc., eles sentem a hipotonia da criança, uma criança normal, ela, eu falo normal, mas eu não sei nem usar o termo, é que na minha época era normal que falava, ela nasce toda durinha, chorando, gritando, o Down já tem aquele corpinho mais, né, molinho e tal, aí no dia seguinte, veio o pediatra e falou que ele tinha todas as características, que era suspeita, de uma síndrome de Down, eu fiquei sabendo na maternidade, no dia depois da maternidade, disso. E aí doutora, essa característica que ela falou, no nascimento, os pacientes com síndrome de Down, quais são as características habituais? Quando você vai no parto, que a mãe não sabe. No parto, para você receber a criança, como pediatra. Então, realmente, é o que a Mara falou, né, e a gente estava falando exatamente disso, da consulta do pré-natal, que tem ultrassom, os exames, tudo. Quando a mãe não sabe, e a gente vai recepcionar uma criança, é bem característico, a gente vê, por causa dos olhinhos puxados, principalmente as pregas da mãozinha, a implantação baixa da orelha, a orelha menorzinha, essa hipotonia, que, como diz, antigamente a gente falava, normal e não normal, e hoje em dia, realmente, não existe isso, porque algumas crianças nascem hipotônicas também, e não tem nenhuma síndrome, nenhuma outra alteração genética. Então, a característica é bem visível, é bem física, é bem estampada mesmo. O diagnóstico é clínico, a hora que você detecta. Sim, quando a mãe não sabe, a gente tem condições de falar para a mãe que ele tem as características de uma criança com síndrome de Down. E agora, vamos conversar um pouquinho com o Matheus. E aí, Matheus, a gente sabe, a gente conhece um pouquinho, principalmente para a dança. Nunca vi uma pessoa que tem tanto ritmo para a dança que nem o Matheus. Agora, sua mãe contando que desde pequenininho estimulou você, tudo. Como foi a sua infância, escola? Como você é na escola, Matheus? Bom, Cristina, eu estudei em um colégio regular que se chama Colégio Avicena Regular. E eu estudei, assim, né? Eu estudei até o terceiro ano, do nono ano, oitavo ano, e sexta série. Até o terceiro ensino médio. Até o terceiro médio. E, assim, eu vou indo, fazendo, com as pessoas mandarem um ângulo, uma puxila. Eu fazia, né? Com as professoras, da equipe. E, assim, desde pequenininho, assim, eu vou indo, Cristina. E gosta de estudar, Matheus? Então, adoro estudar, sabe? Porque eu adoro, antigamente eu adorava, agora não. Agora não estou mais estudando. Matheus, gostava de estudar, agora não gosta mais? Não entendi. Então, antes eu gostava, mas agora não estudo mais, porque eu não gostava mais, entendeu? E eu resolvi isso, entendeu? Ele vai no instituto, ele vai no... Fala de institutos agora, gente. Eu faço em São Paulo, em Moema, chama Simbala Gente. Simbala Gente é um instituto conhecimento e eu faço todas as terapias. Como a Cristina falou, eu faço a dança, a roda de emoções de quarta, segunda, autodifesores e autoridades. Tudo isso, eu faço o pernicial ou online também. Isso é muito estudo, Matheus. De alto desenvolvimento, ele tem almas online todos os dias e assim, por exemplo, eles têm de atualidades, então eles têm hoje o pessoal falando lá, eles conversam e debatem o que está acontecendo da guerra, o que está acontecendo em música e ele tem as pesquisas para ir fazendo. ele optou por não ir atrás, não fazer faculdade. Porque ele não, o Matheus assim, ele nasceu, na minha opinião, como mãe, ele nasceu para comunicação mesmo, mas uma comunicação que é o caminho que ele está meio que seguindo. A gente está testando, de repente, deu a sorte, veio, e ele desde pequeno, ele gostava disso, desde pequeno, ele ficava em frente à televisão, desde pequeno, ele fazia produção, desde pequeno, microfone. Então, assim, eu trabalho com produção, o pai dele, meu ex-marido, trabalha com produção, então tudo isso, acho que levou ele para esse caminho, mas um caminho que, assim, traçado, nasceu para esse caminho, entendeu? E agora, eu e ele não somos pessoas que a gente gosta de ficar sentado, desculpa falar, mas eu e ele não somos pessoas de ficar sentado, olhando para a faculdade, procurando um caminho acadêmico, vai. Porque aí, para ele, era muito complicado, era muito difícil, ia bater muito de frente, e assim ele optou por fazer esses programas no Simbora, de autoconhecimento ou de desenvolvimento, e viver a vidinha dele. E está trabalhando um monte, pela idade dele, 24 anos, vai fazer 25, ele sempre está aí, se você olhar para algumas pessoas, amigos dele, por exemplo, tem que sair do colégio, você tem que ir para algum trabalho, ou vou para a faculdade, depois vai procurar o primeiro trabalho, depois vai desenvolvendo, vai crescer, ele está fazendo o mesmo caminho, de uma forma diferente. mas... E, Mara, com esse caminho, o que a gente observa, o que a Débora nos conta, e o que a gente vê na mídia aí, ele está indo muito bem, agora há pouco a gente está aqui, estava rodando uma propaganda do Burger King, estava rodando ele, batendo um papo com a Ivete, aí ele está num seriado da Globo, então, você para para olhar... ele foi na novela. Na novela, isso. E, consequentemente, está dando muito certo isso que você está programando para ele, está um ótimo caminho. E, desde que eu conheço ele, é comunicação mesmo ao campo de ação dele, sem dúvida alguma. Eu imagino um filho pequeno, se o pai é médico, ah, eu acho que você é médico. Ah, o pai é administrador, ah, você é administrador. Eu acho que ele viu o mundo da produção, que o pai e eu trabalhamos, ele gosta muito de fazer eventos também, ele gosta de apresentar para o evento, atração, chamar para ele, conversar, isso ele gosta muito. E aí, acho que ele foi desenvolvendo por esse lado. Tem um outro lado, o da novela, que eu fiquei muito orgulhosa, assim, é uma coisa... Então, vai. Ele vai contar. Deixa eu contar. Matheus, conta para a gente dessa novela. Então, essa novela, essa novela foi sensacional, foi impressionante. A novela se chama Um ao Lugar ao Sol. E se eu não vier ao Lugar ao Sol, é o que eu fiz com o Tavo Miller, e que era o Del Mauro, e a Ana Beatriz. E a Mel, que é a Samanta, que tem marido, 32 anos, e eu fiz com ela, esse é o papel da novela, esse é o Leopoldo. E ela, a menina, é a Mel. A gente conheceu, eu conheci ela, e ela me conheceu, fiz com ela num shopping, que os pais estavam procurando eles, né, e foi levar ela no cinema, escondido. Escondido. O pai e a mãe falaram, cadê esses namorados? Cadê? Deixe-me procurar eles. Aí, viu, com segurança, numa câmera, falou, lá atrás da fila do cinema, aí acharam, ai, desculpa, ai, desculpa, desculpa, foi a que eu fiz, entendeu? E quer dizer, exatamente isso, no papel, é um casal que tem uma filha, só que a filha mora com o pai, e a mãe não se conforma, a mãe não deixa ela ir pra frente, a menina, na verdade, o papel é da Samanta, que é amiga do Matheus, e ela, a mãe não deixa a menina desenvolver, acho que não pode ir no cinema, acho que não pode olhar uma vitrine no shopping. Nós estamos em 2022, uma mãe não aceita isso, eles estão mostrando, poxa, ainda existem mães ou pais que têm medo, eu não estou tirando a razão, vamos respeitar, mas assim, se você não conseguir dar pra ele a chance, eu não confiar no seu filho, ele não vai pra frente mesmo, qualquer filho, não são só eles, qualquer filho, e é isso que essa novela está mostrando, mas o que eu ia falar do Orgulho do Matheus foi que assim, a novela, ele teve um texto, não sei se já assistiram, ele teve um texto de duas páginas e meia, que é um diálogo, o Matheus recebeu esse texto numa segunda, nós fomos pro Rio numa terça, por causa de protocolo tivemos que ir de carro, quarta-feira ele ficou na parte de treinamento, de preparação, com a preparadora do canal, quinta foi a gravação, então assim, e aí eu estava louca, a gente estava louca pra ver edição que nós não vimos, então ele em pouco tempo, em pouco tempo, em um dia e meio, ele teve que lidar com toda a ida pro Rio que nunca tinha ido, de um terço de duas páginas e meia, entrar num estúdio, né, pro Jack, viver toda aquela emoção, interpretar, enfim, foi um orgulho pra gente, uma coisa que ele conseguiu dar conta daquilo que deram pra ele, da responsabilidade dele, do comprometimento dele, e isso pra mim é um comprometimento, 24 anos, o menino com síndrome de Down, fantástico, muito mais do que muita gente, entendeu? E aí, Matheus, como que foi a emoção de entrar no Pro Jack, como que foi? Nossa, Pro Jack, nossa, foi uma delícia, cara, porque assim, quando, desde a pandemia, esse Covid, a minha mãe, a maior, não pode entrar no set, não pode, Aí você entrou sozinho? Eu entrou sozinho, um empresário, chama Vinícius, que mora no Rio, entrei com ele, como empresário, e ele entrou comigo, e falou, Matheus, faz aquilo, isso, 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 e ele mandou fazer, e na hora, saiu, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa. Muito bem, Matheus, mas quem te conhece, sabe que você é capaz disso e de muito mais, porque você realmente, é uma criança, uma criança, agora é um moço, um moço muito bonito, por sinal, aliás, Cris, é um moço que tem namorada, então, não tem, Matheus? Tem namorada, Matheus? Conta essa história ao vivo aqui. Vamos ver se tem namorada, porque senão, tem um monte de meninas já pretendendo aqui, conta para a gente, tem namorada? Eu tenho, o nome dela é Marina, que ele é Marci Rodrigues, a Marina, nossa, essa menina, essa menina, essa menina é um encanto, é maravilhosa, sabe? Ela estuda, entrou na faculdade, a gastronomia agora, fazendo gastronomia? 19 anos. Quantos anos? Gastronomia. 19 anos. E ela, essa menina, ela fala, ela fala assim para mim, amor, vem aqui, né, vem me ver, tá bom, eu vou aí, e ela, sempre me encanta, ela me divete muito. Você é um galanteador, hein, Matheus? Olha que declaração de amor que você está fazendo aí. Ao vivo, a cores, hein? É, ao vivo. Ao vivo. E aí, Débora, como que é, Mara, como que você, primeiro eu vou perguntar para a Mara, como que você lida com essa sexualidade do Matheus, que está na idade, 25 anos, né? Como que você lida com isso? Como que é isso daí na sua vida como mãe? Depois eu vou perguntar para a doutora aqui como médica. É, eu como mãe, eu acho que eles têm que fazer tudo o que tem que ser feito, desde que eles tenham, saibam aonde, como, por que, se segurem. E o Matheus, desde pequeno, eu sempre, a gente sempre conversou sobre isso, não conversou diretamente. Ele tem um tio, que ele é apaixonado por esse tio, que é com quem ele fala algumas coisas sobre mulheres, né? E ele só fala sobre com esse tio, exatamente porque é meu irmão mais velho. Ele só fala com esse tio, sobre essas coisas. Mas é os sentimentos, as emoções, que eu vejo como mãe, são os mesmos, são as mesmas. As vontades, os hormônios. E as preocupações de mãe também são as mesmas. A partir da mamãe que eu vejo, que é o discernimento deles terem o tempo melhor, para eles entenderem isso melhor. Não é na mesma proporção de idade, né? Ah, ele tem 24 anos, ok, só que agora ele já entende um pouco mais, um pouco mais. Mas lá atrás, com 15, que já sentia isso, não tinha a maturidade para entender o que era isso. Ele sentia a emoção, ele vivia os conflitos, e com muita conversa, ele foi desenvolvendo. que ainda não sei como é que está. Isso é uma coisa que é ele que sente, né? Ele conversa com o tio dele. A cara dele. A cara do Matheus. A carinha dele. E essa questão da sexualidade, e nas pessoas com síndrome de Down, como é que... É isso aí mesmo que a Mara está falando? A Mara deu uma lição para a gente agora aqui, porque muita gente em casa está, olha, falou, puxa, tem razão no que ela está falando. Mas com a maturidade, como tudo chega, né? Como que é isso, a síndrome de Down? Agora, como doutora. Não, realmente, né? Eu lido com adolescentes, inclusive adolescentes Down, e a gente vê isso. É o que ela realmente explicou. É a falta de maturidade, mas ele sente tudo o que nós sentimos. Eles não são diferentes, fisiologicamente, de outras pessoas que não são portadoras da síndrome. Eu acho que você tem que chegar, orientar, falar, filho, é assim mesmo, você vai sentir isso, você vai fazer, isso vai acontecer, você vai ter vontade disso. Sempre tem que ser muito sincero, não ter barreira, não ter tabu, e chegar aí o tete a tete com a mãe. E a mãe, gente, você abrir para esse filho, o pai se abrir para esse filho. É o que a Mara falou, o Matheus se sentiu à vontade com o tio. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos pôr tudo na mesa, e vamos bater papo, entendeu? E orientar, isso que é o mais importante. Nós estamos, um bate-papo nosso, está muito bom aqui, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, que a gente não queria, eu não queria nem ter esse intervalo, mas temos que ter esse intervalo, voltamos já já, não saiam daí. Laboratório São Francisco, confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais, tem como política da qualidade, prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde, e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento, e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo o melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco, excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta agora no Bela Saúde, recebendo lá de São Paulo, essa família linda que é o Matheus e a Mara, num bate-papo muito bom. Falei que assim, eu estou mais encantada ainda com eles, que eu já conhecia. Matheus, nossa, a gente estava conversando aqui, mas eu estou sabendo que você é muito amigo da Ivete. Conta para a gente essa amizade, você tem com a Ivete, está sempre participando de shows, como é que é isso? Bom, Cacá, Débora e Cristina, então, a Ivete Sangalo, nossa, essa mulher me encanta. Ela me convidou para o Teleton do 19, eu fui no show da Transamérica, e ela fala comigo pelo Instagram, sua da Mara, ela me curte as coisas. Quando ela fala com a Zerect, no site, ela fala comigo, oi, Matheus, meu amor, que saudade de você. E assim, eu falo com ela, toda meia-noite. Não, toda não, de vez em quando. De vez em quando, meia-noite. E a Ivete, tudo se aumenta, né? A Ivete, fala assim, que eu estou com ela, e a Mara está comigo, fala assim, ó, mãe, deixa esse menino, deixa esse menino comigo, deixa ele comigo, entendeu? Ela fala, e eu fui convidado, no programa dela, Mitesing Brasil. O programa de domingo. De domingo. E eu vi você dançando com a Ivete, Bobó, praticamente você dançou muito mais com a Ivete, vi você num vídeo que eu vi. Quando eu comecei o programa, ela veio em mim, e eu estava lá, quando ela entrou no programa, falou assim, Mateus, você é aqui? E falei, eu venho aqui, ué, eu vim te ver, né? Eu vim te ver. Ela é uma pessoa muito... Ela é muito especial para mim. Essa aqui, nunca esquece de mim, nunca. Mas você é impossível, a gente esquecer você, Mateus. Impossível. Uma graça de pessoa. Ô, Mateus, você... Olha, Cacá. Paulo, você toma algum remédio por algum motivo de saúde? Então, eu tomo... Benji falou isso. Antes, eu tomava por antê 4. Ah lá. Esse por antê 4 é um remédio que eu... É assim, eu tomei um... Foi um tempinho, né? Que eu tomava. Eu... Eu... Eu tiro muito sono, sabe? Que sono... Ou se o sono vem ou não vem... Você ficava mais... Eu ficava calmo... Eu ficava calmo... Hipo e... Ah... O que é o nome? Hipoteroidismo. Isso. Isso que a mamãe falou. E eu tomei... Fica com sono ou sem sono. E o senhor falou... Agora, Cacá, jogador... Agora, doutor, explica o que é o hipoteroidismo. O que é isso aí? Débora, doutora... É muito comum, né, doutora? A associação entre nascimento de Down de doenças da tireoide. Entre elas, o hipoteroidismo que o Matheus acabou de citar aí. E esse sono é uma consequência quando ele não está tratado. Depois que você começou a tomar o remédio, melhorou, né, Matheus? Ficou bem melhor. Não, eu fiquei melhor. Agora, eu vou tirar de novo porque assim ele dorme. Porque ele fica muito... Ficou muito elétrico, né, Mara? Eu vou no balado, dançando. Eu fico animado, né? Na praia também. Eu me divino. Me divino. E vacinação? Você já vacinou, Matheus? Já. Eu tive a terceira dose. Duas azênicas e uma Pfizer. E doutora, a vacinação para quem tem a síndrome de Down é diferente ou segue o padrão normal? Não, segue o padrão normal, Cris. É assim, faz todas as vacinas da rede pública. Inclusive, o que é importante também é as vacinas particulares que são principalmente a da meningite, a pneumo 23, a pneumo 13. Por quê? O que acontece? E é extremamente importante a vacinação nas crianças com síndrome de Down. Porque eles têm o sistema imunológico deles é um pouquinho mais sensível que o nosso. Então, é extremamente importante esse cuidado em relação às vacinas. Por quê? Porque pelo fato deles terem essa macroglossia, a porta de entrada das bactérias, a parte respiratória alta, principalmente, que é a boca, o nariz, fica muito susceptível. Então, a gente sabe que por aí entra tudo quanto é coisa. Então, por isso que é importante, extremamente importante a vacinação em dia das crianças com síndrome de Down, respeitar o calendário, não tem diferença nenhuma, entendeu? A única coisa é que eles têm prioridade para tudo, porque vocês são muito especiais, né? E falar em prioridade, Mara, quais são, assim, que você utilizou os direitos da pessoa com síndrome de Down? Ai, Cacá, você vai morrer, porque, assim, eu nunca fui atrás. Desculpa. É que, assim, a única coisa que eu usufrui muito foi do CET para o rodízio de São Paulo, né? Porque, aí sim, uma coisa que você precisa sair correndo, e também é só até os 18, porque depois dos 18 você perde, só quando mais jovem. Claro, você tem benefícios para comprar um carro, você tem benefícios para... é uma coisa muito louca, porque você tem vários benefícios, e ao mesmo tempo a criança com síndrome de Down que realmente precisa, ela é difícil conseguir. Então, assim, você fica num... Toda essa parte que você tem pública para os cuidados especiais, não é fácil você conseguir. Não é assim. É muita burocracia, né? É muita burocracia, Mara. É muito. Mesmo o carro, é muita burocracia. Mesmo para você comprar o carro, você tem uma ideia, você tem que mandar uma carta, aí você demora 180 dias para essa carta vir, não sei de onde, para descontar, quer dizer, você vai comprar um carro, então você tem que esperar um ano antes. Você começar a ir lá, entendeu? O processo é muito complicado. São muitas indas e vindas, papéis, tem muita coisa. Você tem lá, nós temos, todo mundo sabe, existe um livro de direitos, do que eles podem, do que eles não podem. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que eu não consigo correr atrás das coisas. Então, assim, eu vou no atropelo e vamos fazendo. Direitos, por exemplo, ah, ele pode, eu sei que eu tenho direito, é de direito, é de lei, eu posso usufruir. Quanto ao carro, também nunca fui muito atrás, porque toda vez que eu precisava comprar o carro, já era para ontem, não tem esse planejamento na vida de comprar o carro daqui a um tempo. Enfim, agora, por que eu fico com dó? Agora eu venho do outro lado. Eu tenho crianças que são filhos de pessoas desses, da ONG, da galera do clique, da chefes especiais, ou mesmo do instituto, se mora a gente, e são crianças mais carentes, porque eles também, a gente acaba, eles pegam doações para ajudar os mais carentes. Aí você pega uma criança que vai lá determinar porque a mãe precisa daquele dinheiro, emancipar a criança para ganhar um salário mínimo. Só que aí vai no assistente social por causa de, de uma vírgula, ela não libera aquele dinheiro para aquela mãe que está precisando. Aí eu fico brava, então vai cobrar dos que podem comprar o carro para ajudar esse mais necessitado, entendeu? É muito complicado tudo isso, é muita coisa que não se encaixa no meu ver. É, vai aí uma dica do Bela Saúde para alguém do Sistema Público que esteja ouvindo, que é uma queixa de quem está tentando usar o sistema e não consegue. Eu acho que é uma queixa válida que deveria ter mais agilidade. É, eu acho que tem que ter um pouco mais de agilidade, eu acho que tem que pensar nos mais carentes com necessidades especiais, sabe? Não que eu não precise, gente, não estou rasgando dinheiro, não é isso, mas tem muita gente pior, entendeu? Tem muita gente que precisa muito mais. e aí você tem os que lutam, claro, direito, aí vem, né, é direito, então eu vou usar meu direito, ok, usa, então usa. E eu nunca fui muito de usar direito, como na escola, por exemplo. Eu, graças a Deus, eu tive muita sorte com o Matheus na escola, quando pequeno, aceitarem ele em escola, eu não sofri isso. Eu peguei uma escola, a princípio, uma escola pequena, que os próprios, os donos que ficavam na porta da escola, tivemos problemas? Nós tivemos, chamava, ia lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sentava, nos discutíamos, mas eu tive sorte de pegar um casal muito aberto, né? E o Matheus ficou 14 anos nessa escola, ele fez o terceiro ensino médio lá, ele terminou lá, e fomos juntos descobrindo, porque ele foi meio que o pioneiro, aí vieram outros depois, ele foi abrindo meio que os caminhos. É difícil, eu entendo os professores, não dá para você ficar falando só que os professores têm que saber, eu acho que eles têm que buscar, se desenvolver para cuidar, mas os pais também têm que estar juntos, sabe? Não é só exigir, eu acho que existe, é uma mão dupla, né? Via de mão dupla, um ajudar o outro, aí você pega pais que exigem mais, aí você pega os professores que não têm boa vontade, é uma luta que eu acho que melhorou muito, muito, mas eu pegava a postilha do ângulo e fazia alguma coisa, dava para outra psicopedagoga para transcrever para ele e levava, porque se você for ao pé da letra, não faz, não sai, não acontece. Agora que a gente está quase no finalzinho, nós falamos da Ivete, nós falamos de você numa novela da TV, falamos várias coisas, falamos da sua namorada, falamos de várias pessoas, você falou do seu tio, todo mundo que você acha encantador, mas eu queria, Matheus, que você falasse para a gente aqui, a Mara já falou quem é o Matheus, eu gostaria que você, Matheus, me falasse, quem é a Mara para você, essa pessoa que hoje é responsável para você ser o que você é. Ela vai chorar. Eu estou de lenda, vou tirar lenda. Bom, a Mara, minha amõezinha, olha, eu vou me chorar, eu vou falar, tá? É assim, para minha mãe, ela foi incrível, incrível essa pessoa, eu tenho orgulho dela, uma mãe, como eu vou falar da Mara, Porque a Mara, ela é muito brincalhona, feliz, e ela sente uma paixão para mim, que eu tenho, tenho o resto da minha vida. É. e minha mãe sempre me amou, me cantou, e ela... Ai, que lindo, né? Poxa. Olha, emocionante, hein? Muito emocionante. Deixa a gente aqui, com o coração na mão. Com o coração, o olho de lá, a gente não pode chorar, né, Débora? Não pode, não pode. A gente queria muito agradecer, eu vou falar uma obrigada, que depois eu queria que o Scudelé falassem obrigado, a doutora Débora falassem obrigado, muito pela participação de vocês. Foi um programa leve, um programa gostoso de fazer. Tenho certeza que você, em casa, está querendo muito conhecer o Matheus. Quando o Matheus é para o Matão, a Débora vai ter que apresentar para o Matão inteiro. Não, Cristina, é assim, a Doutora Débora, porque ela fala assim, né, assim, para mim, Matheus, vem aqui, me vê, vem aqui. Eu adoro, eu adoro a família de Matão, eu adoro a família da Aquara. Mas também, Matheus, quando você chega em Matão, eu já te falei, tem churrasco de primeira, tem música ao vivo, só quando você vem, porque quando você vem, bem, o Edson não faz tudo isso, viu? Matheus. Porque o Edson, o Edson, ele é meio, é um pouquinho pão duro. Por que não? Bastante, Matheus. Nós estamos doidos para você vir para Matão, para a gente ter churrasco. Venha para Matão, para ele fazer churrasco, senão ele não faz. Gente, eu quero agradecer a todos, obrigado para esse programa maravilhoso, a Doutora Débora, Cacau, o jogador, Cristina, obrigado a todos, porque eu amei fazer um programa, eu sempre a doutorei, a Mara também, agradecer a minha mãe também, e vocês, vocês são especiais para mim, muito obrigado a todos. Pronto, Débora, agora agradeço a você, porque eu não consigo nem falar mais. Olha, eu quero agradecer ao Matheus e à Mara, a Mara é minha prima, e eu tenho muito orgulho, e sou muito feliz de ter o Matheus na nossa família, ele é uma pessoa que veio fazer toda a diferença, e nos ensinar muito sobre o ser humano, sobre a tolerância, sobre a inclusão, sobre o preconceito, e ele é uma pessoa especial, não por ele ser especial, mas ele é uma pessoa especial pelo coração que ele tem, pela sinceridade, pela clareza de alma que ele tem, e eu me orgulho muito também de ser sua prima, Matheus, e adoro você nas nossas festas, adoro você nas formaturas, nas nossas festas, nos nossos churrascos, porque realmente você faz toda a diferença nas nossas vidas. Te amo muito, você e a sua mãe, viu? Ai, obrigada! Poxa! Depois dessa declaração, faltou pouca coisa para eu falar. Conheci o Matheus na casa da Débora, e sempre assim, extrovertido, com essa diferença grande, onde a gente percebe que foi muita batalha, como a Mara falou, desde o início, e criou essa pessoa fantástica, Matheus, que você, aonde vai, mostra felicidade para todo mundo, desse teu jeito, como a Débora falou, límpido, mostrando muita sinceridade. E Mara, muito legal entrevistar vocês, ficou muito gostosa a entrevista. Até a... Gente, eu que quero agradecer, que eu não agradeci, agradecer todo esse público aí, que eu acho que é gostoso a gente passar, eu adoro passar minha experiência assim, até porque eu, eu até falo, eu agradeço muito a Deus, porque eu fui muito abençoada, sortuda mesmo. O Matheus é um menino, como a Débora falou para mim, ele é incrível, ele é um filho, nossa, ele me ensina, ensina a todos nós, a cada dia mesmo, sabe? E eu acho que essas mães vão à luta, vão deixar de lado muita coisa, impedem, correm, porque vale cada minuto. Hoje, mês que vem, ele vai fazer 25 anos, então esse ano eu estou um pouco meio melancólica, porque meu filhão já vai fazer 25 anos, mas a história vem, sim, você começa a pensar, 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 e vale cada minuto. Obrigada a todo mundo que está assistindo a vocês, obrigado pelo convite, pela Débora, por vocês, muito obrigada, mesmo. Obrigado também aos câmeras, produção, produção, obrigado a vocês, diretores, diretoras, amo vocês, viu, câmeras? Eles estão agradecendo aqui, viu, Matheus? Olha, bom, Bela Saúde chegou, mas ao final, foi muito bom esse programa, mas a gente espera você na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 18h45. Uma boa noite, e uma semana abençoada. Música